Amadas irmãs, fico feliz por estarmos aqui juntas. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 6, verso 8, que Davi recorre a Deus em oração. Apartai-vos de mim toda, todos que praticam a iniguidade, porque o Senhor já ouviu o meu lamento. Quantas vezes você lamenta, quantas vezes você sofre, sente dores, por alguma palavra ruim que entrou em seu coração e causa danos terríveis. Olha, agora é com você. Eu lhe convido a receber mensagens de vida, mensagens de fé, de esperança. Cadastre-se. Entre aqui no site www.mulheresquevencem.com.br E receba essas mensagens de fé e faça parte desse grande exército de mulheres que vencem.